Nós temos no nosso programa um conjunto de medidas e eu vou falar algumas delas, certamente não conseguirei falar todo. Primeiro é a manutenção e o aperfeiçoamento do cercamento eletrônico da cidade. Tu sabes que isso tem um grande impacto, o uso da tecnologia fez com que Porto Alegre diminuísse os furtos e roubos de veículos. Mas para nós também a necessidade de descer do centro de gestão integrada e chegar nas comunidades. Nós faremos isso articulando centros comunitários de segurança. Cada comunidade, cada região do orçamento participativo que nós tanto valorizamos terá o seu centro comunitário. Vai ser um espaço de debate das alternativas daquela comunidade, de esporte, cultura, de qualificação profissional para a nossa juventude ter alternativas na vida. Existe um outro debate que para mim também é importante, tu sabes bem disso, que é o enfrentamento à violência contra a mulher especificamente. A gente tem no plano de governo a ideia da criação de três casas de acolhimento para essas mulheres. E queremos integrar a ação dessas casas com a guarda municipal. No nosso projeto nós temos duas atividades prioritárias para a guarda. A ideia da guardiã da penha, a guarda articulada com as polícias, protegendo essas mulheres vítimas de violência. E também a guarda escolar, fazendo com que as escolas sejam ambientes seguros. Exemplos de segurança na nossa cidade.